Então, vamos voltar na questão política, na política da cidade. Você vê, eu nunca fiz uma entrevista assim como faço hoje com o Maceio. Só para você ter uma ideia. O Bota eu já tive bastante, mas o Maceio, nós não tivemos a oportunidade de fazer. Você vê como que era. Hoje, isso acontece, os políticos estão em todos assados. Até serviço de alto-falante eles estão falando. Você falou do seu tio que ele foi prefeito. Eu não sabia desse detalhe. O Leôncio foi, no início de 1950, ele foi prefeito. Ele era presidente da Câmara, ele era vereador, presidente da Câmara. E eu acho que o Luizão, que era prefeito, eu não sei se o Luizão, não ficou doente. O Luizão foi para São Paulo para ser deputado estadual. E sobrou essa vaga. Então, ele ficou, acho que um ano, quase dois anos prefeito de São Carlos. O Luizão foi para ser deputado estadual. E aí E aí E aí Obrigado.